Bota que o E-trendo em gravação está gravando o minuto da música Sucessada, sucessada, sucessada final, sucessada, sucessada final... janeiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver o fogo Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tendo um real Vai encostar a mão na parede, deixa o nome penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Pois já sabe a intenção, relaxamento natural Sucessada, 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 sucessada Sucessada, sucessada, sucessada Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata, sucessada, sucessada, sucessada Só conseguia dar um pouquinho de danção Vai, até gente! Eu me toquei Que chega em ritpla Eu me avanço Você me tá muito calor Deixa que eu te sogar Deixa eu te digo Minuto da música Minuto da música Minuto da música Vai ter nem grav vaccination Será que eu te amo Somai nas�을 dèsLEY Vamos procurar É isso banda Dá um gritinho pra essa banda maravilhosa aqui Que eles são fodas de verdade